Música Desta parte final do programa Genta Nossa de sábado dia 25 de Abril, um 25 de Abril muito diferente, não há aquelas celebrações que nós costumamos haver aqui na comunidade e também em Portugal ia haver uma, não sei se vai ter lugar ou não, mas ia haver uma assembleia ou iam se reunir na assembleia portuguesa de Portugal para fazer uma reunião ou um encontro ou uma celebração do 25 de Abril. Não faz sentido nenhum que diz que aparentemente iam ter 200 e tal ou 300 e tal pessoas presentes. Não faz sentido. Mas se isso não acontecer melhor é, não é? E para nós aqui não faz assim grande diferença porque nós vamos manter o nosso senso de continuar a ter a nossa, fazer as nossas distâncias físicas e tomar conta de nós. Ficando aqui no fim do programa Genta Nossa de hoje com Todos por Um e Um por Todos. Vamos ficar com este segmento e logo a seguir eu vou apresentar o programa de Bom Dia. Só fico comigo até às nove e meia da manhã e aqui ficam um por todos e todos por um. De repente, o mundo muda. Desabriga-te das certezas que conhecias. Lembra-te que o hospital não é lugar só para os outros e que, ser humano, é matéria demasiado delicada para um combate tão desigual. De repente, o mundo já não é o mesmo. Mostra-te o vazio, o silêncio, a distância e obriga-te a parar, a situares-te, a olhares pela janela. E então percebes a semelhança que há entre ti e o outro diante de ti. Em tempo de guerra, ninguém se basta. De repente, o mundo muda e dá-te uma oportunidade para que possas dizer Eu mudei o mundo. Age agora. Um por todos. Todos por um. O que é 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 o que Obrigado.